Hoje no vídeo eu vou falar sobre a ferritina. Você já ouviu falar? Você sabe que a ferritina é uma espécie de proteína. Geralmente a gente faz um exame para a gente saber como que ela está, se ela está baixa, se ela está alta, o que ela pode, o que pode estar causando isso. Então, assiste o vídeo até o final. Eu sou a Renata e sejam todos bem-vindos. Espero que todos estejam super bem, com a graça de Deus, tá bom? Como eu falei, a ferritina é uma proteína produzida pelo nosso fígado, porque ela é responsável pelo armazenamento de ferro no nosso organismo. Assim, o exame de ferritina sérica é feito com o objetivo de verificar essa falta ou excesso de ferro no nosso organismo. Normalmente, quando a pessoa está saudável, o valor de referência da ferritina sérica é de 23 a 336 mg litros em homens e de 11 a 306 mm em mulheres, podendo variar de acordo com o laboratório, óbvio. Porém, na mulher, a normal existir ferritina baixa na gravidez devido ao aumento da quantidade de sangue e da passagem desse ferro para a placenta e para o bebê. O exame não necessita de jejum para ser feito. Ele é realizado a partir da amostra de sangue. Normalmente, ele é solicitado junto a outros exames de laboratório, como hemograma, dosagem de ferro cérico e saturação de transferrina, que é uma proteína sintetizada principalmente do fígado e que tem uma função de transportar o ferro pelo nosso organismo também, tá bom? Mas o que significa uma ferritina baixa? Normalmente, indica que os níveis de ferro estão baixos, óbvio. Por isso, o fígado não produz a ferritina, já que não há ferro disponível para ser armazenado. As principais causas de uma ferritina baixa é o quê? Anemia ferroprina, hipotiroidismo, sangramento gastrointestinal, sangramento menstrual intenso, alimentação pobre em ferro e vitamina C. Os sintomas da ferritina baixa geralmente incluem cansaço, fraqueza, palidez, falta de apetite, queda de cabelo, dores de cabeça e tonturas. O seu tratamento pode ser feito com ingestão diária de ferro ou com dietas ricas em alimentos com vitamina C e ferro, como a carne, o feijão ou a laranja, por exemplo, tá bom? E no caso da ferritina alta? Ela pode indicar o acúmulo de excessivo de ferro, porém, em alguns casos também pode ser sintoma de inflamação ou infecções, já que se trata aí de uma proteína de fase aguda podendo estar aumentada na seguinte situação. Covid-19, anemia hemolítica, anemia megabolástica, doenças hepáticas alcoólicas, linfoma de Hogan, infarto do miocárdio em homens, leucemia e o hemocromatose também. Geralmente, os sintomas do excesso de ferritina são dor nas articulações, cansaço, falta de ar ou dor abdominal. E o tratamento para a ferritina alta depende da causa, mas normalmente também complementando com a retirada de sangue para equilíbrio dos níveis de ferro e a adoção de dietas com poucos alimentos ricos em ferro ou vitamina C também. Espero muito que esse vídeo tenha te ajudado de alguma maneira. Comente aqui embaixo se você já fez esse exame aí de ferritina, como que foi? Tava alto, tava baixo, tava normal, tá bom? E obrigada mais uma vez por estar sempre aqui assistindo meus vídeos até o final, deixando o seu like. Eu fico muito feliz e agradeço de coração mesmo, viu gente? E vamos ler comentário. Se você comentou nos vídeos do Artrite, deixou a sua dúvida, seu comentário, sua informação, tá bom? Lembrando que o Instagram do Artrite tá aqui na descrição do vídeo. Eu deixei uma caixinha de perguntas lá pra você fazer suas perguntas e assim eu transformo em vídeo também, tirando a sua dúvida, tá bom? Um grande beijo, um grande abraço pra Cida Lopes, que ela comentou no vídeo. Inchaço nas mãos e dedos, tá? A focada tem artrite hematóide, ela sofre demais. Mãos e dedos travados, melhora através de corticoides. Então ela melhora através dos corticoides. Um beijo pra você, Cida Lopes. Não é fácil, gente. Não é fácil a gente ficar com tanta dor assim, a gente se sentir tão desconfortável. É muito complicado, muito complicado mesmo. Vamos ver aqui um beijo pra Edna Moraes, que comentou no vídeo o pano branco, que ela falou que apareceu o pano branco no braço dela. Força aí. Tomara que você tenha melhorado. Falar pro seu médico, né? Ele passa algum remédio pra você. Vamos ver mais isso aqui. No vídeo, deformidade dos dedos dos pés. Um beijo pra Helena. Beijo, Helena. Falou, bom dia, Renata. Também tenho deformidade nos pés e nas mãos. Sinto muita dor nos pés. Saudade. Beijo, lindona. Saudade, Helena. Saudade de você também, meu amor. Um beijo pra Rita de Cássia Barreto, que também comentou que ela falou que ela tem artrite hematóide há 25 anos e está com deformidade nos pés. Um beijo, Rita, pra você, meu amor. Vai lá participar do grupo da WhatsApp lá. Vamos lá conversar, bater papo. Sempre é gostoso a gente conversar com pessoas que passam pelo que a gente passa também. E assim a gente trocar informações importantes. Não é mesmo, gente? Deixa eu ver mais uma aqui. Se tiver mais aqui. Sempre, gente, comentando bastante pra que eu possa ler o seu comentário. Tá bom? Vamos ver aqui no vídeo Lupus Discoide. Um beijo pra minha chará Renata Silva. Gente, quase o meu nome todo, hein? Um beijo. Re, ela falou que ela foi diagnosticada com lupus discoide e no momento está sofrendo muito com essa doença. Nada de jeito parece que está pior. Depois que comecei a fazer as aplicações no couro cabeludo, minha cabeça só pus e nem posto me atende para mexer. Neste momento tem uma bola que só a médica pode estourar. Muito triste. Ô, Re... Melhoras pra você aí, meu amor. Melhoras, tá? Ai, gente, eu fico tão repontada com essas coisas. Melhoras foi com Deus, tá, Renata? Obrigada por você contar aqui, desabafar, tá? Vai lá participar do grupo da WhatsApp. Tem aqui na descrição do vídeo. Pra você desabafar, conversar com muita gente bacana. Que eu tenho certeza que você vai gostar, tá? Bom, gente, deixa eu ver se tem mais aqui. Um vídeo. Dermatite e petiforme. Um beijo pra Edna Moraes. Que ela falou que o pescoço dela estala tanto. Ela não consegue levantar a cabeça. Dói tanto. Estala. Tenho do que quebrar. Já nem olho pros lados do meu. Que isso é normal. Ai, ela tá falando que ela não consegue nem virar o pescoço pro lado. Que estala muito. Menina. Que ela falou que essas manchas não conhecia. Mas ela vai ficar alerta. Que ela tem artrite e artrose. Beijo pra você, Edna. Fica com Deus, tá, meu amor? Obrigada pelo seu carinho. Deixa eu ver se tem mais. Se não tiver. Eu deixo pra próxima. Tá, gente? Eu gosto muito de... De ler os comentários de vocês, tá? E é isso, gente. Não tem mais comentários. Obrigada pelo carinho de todas vocês, tá? Vou deixar todas as redes sociais do Artrite aqui embaixo. Pra vocês irem lá participar, tá? Um beijo no coração de todas vocês. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa. E a gente se vê no próximo Artrite Rematóide, muito além das juntas. Tchau, tchau, gente.